Olá, eu sou o Saulo Malbar e eu a Ana Nascimento. E juntos da equipe de jornalismo do Movimento Online, vamos te mostrar os desfiles do Carnaval de Vitória 2020. É isso aí, estaremos aqui nos dias 14 e 15 de fevereiro, mostrando tudo do Carnaval Capixaba pra vocês. Mas Ana, já vamos começar esquentando os tambores, mostrando todos os preparativos dessas noites tão especiais. Conversaremos com as escolas de samba, mostraremos os desfiles técnicos e muito mais, muito mais. E a gente te espera no www.movimentoonline.com.br ou nas nossas redes sociais, viu? Bora começar? Bora trabalhar! Vamos! Te esperamos! Tchau!